Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe para vocês uma ideia linda de decoração utilizando CD. Então se você já gosta de ideias assim, deixe o seu like e aproveite e se inscreve para não perder mais nada. E você vai precisar para esse trabalho de alguns CDs e eu vou te mostrar aqui como você pode cortar e também vou disponibilizar o molde. Então aqui ó, você já começa fazendo uma meia lua, então você para marcar essa meia lua pode usar um outro CD, como eu mostrei aí, ou baixar o molde que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Gente, para cortar o CD é um pouquinho difícil, é um pouco duro, então é ideal que você tenha uma tesoura forte para ela não quebrar, mas você consegue cortar bem, tá? E aí depois que estiver cortadinho, você passa uma lixa aí para poder não ficar mais arranhando. E você pode deixar das duas formas, ou prateado ou colorido. Então eu cortei um sol e todas as outras peças eu cortei duas vezes. E aí você vai também fazer da maneira que você achar mais interessante para você. Para esse trabalho, eu estou pintando aqui com uma tinta da Chilanzel, não precisa de primer, mas se você quiser, você também pode deixar prateado porque fica esse efeito lindo do CD. Como eu fiz para o quarto das minhas filhas, elas gostam de preto para combinar com a decoração, então eu pintei de preto. E aí se você quiser, não quiser usar CD, você também pode usar tampa de pote de sorvete, recortando aí com o molde que eu vou deixar. Então uma embalagem plástica, o pote de CD também dá super certo para fazer esse trabalho. Com o CD é interessante deixar prateado, que fica mais bacana, é o que eu acho. Então aqui, gente, olha, para furar, eu acho que se furar, fica mais perfeito. Então faz sempre um furinho, eu usei um prego e uma vela para esquentar o prego. O furinho tem que ser nas duas extremidades para ficar um acabamento perfeito. E para amarrar aqui, eu estou utilizando fio encerado, que a gente usa para fazer biju, algumas coisas desse tipo, tá? Então é só depois cortar pertinho, esquentar assim com isqueiro, com fósforo ou até com a vela, e fechar e selar para não abrir esse nó. E aqui é a primeira peça para a gente montar o móbile. Então eu começo já dando um nozinho aqui, que é onde vai ser o pendurador, e alguns lacinhos aqui de macramê. Nada muito difícil, gente, exatamente como vocês estão vendo aí, ó. Dá uma laçada e passa. Se tivesse duas perninhas, dava para fazer um outro modelo. Mas eu quis fazer uma coisa bem simples aqui, olha. Então é só dar essa laçadinha aí, dessa forma. E você vai levar até onde você quiser. Eu não fiz muito comprido, para não ficar desproporcional aos outros fios. Se você não quiser furar, não quiser fazer fio assim, você também pode colar uma fita inteira de fora a fora, por trás. E aí também não dá para ver. Só que eu quis fazer um acabamento mais perfeito. Então essa peça você pode fazer até para vender, porque fica perfeita. Fica bem bacana. E aí, gente, é bem simples. Vai dando um nozinho aí, entre um e outro, e vai deixando um espaçamento que você achar legal. Depois eu fiquei pensando que também poderia colocar pedrinhas aí, ó, nesse pedaço. Algumas pedrinhas coloridas, que você achar que fica interessante, que combine com a sua decoração. Aqui no caso, a gente tinha que usar tudo preto. Então, como eu não tinha nenhuma pedrinha preta, eu fiz dessa forma aí. Mas ficaria bem bacana também, com algumas pedrinhas transparentes, miçangas. E aqui, para essa parte de baixo, vamos fazer um... Gente, eu não sei o nome disso, eu esqueci. Me fugiu a mente aqui agora. Quem souber o nome dessa peça que eu vou fazer, deixa aqui para mim nos comentários. E aí você vai enrolar aí no dedo, dá algumas voltas que você acha que vai ficar legal para fazer uma franjinha. Eu falo que é franjinha, gente. E aí você amarra aí, ó, a parte de cima, para poder garantir que não vai soltar. E dá uma voltinha aí, ó, naquela parte que está amarrada, você enrola bastante, para poder dar um acabamento perfeito. E aí é só dar um nozinho, desculpa, gente, que fugiu um pouco aqui da frente da câmera. Mas aí dá esse nozinho, apara aí e sela com o isqueiro, porque é mais garantido de não soltar. E aí é só cortar aí, ó, essa parte de baixo e aparar certinho. Essa franjinha você pode usar a mesma fio encerado, ou se você tiver lã preta também fica bacana, ou da cor que você estiver fazendo aí. E é só amarrar no pontinho de baixo e tá pronto. O que é que vocês acharam dessa ideia? Se você chegou aqui até esse momento do vídeo, deixa aqui para mim um sol de emoji. E eu vou saber que vocês acompanharam a gente até esse momento do vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, de reciclagem de CD, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou tentar trazer. Eu tô usando aqui uma cortiça de meio centímetro. E eu tô colando aqui, colei, né, usando cola quente, em um lado do CD. E esse outro CD aí, que tá cortado em forma de meia lua, é a sobra de um outro trabalho que eu fiz aqui com o CD. Vou deixar aqui no card pra vocês. Então, sobrou esse pedaço, mas é só você cortar ou você pode deixar redondo mesmo do tamanho do CD, tá? Então, vamos colar aí uma lateral do CD. E eu tô aparando tudo aqui com o estilete. Mas se você não quiser usar o estilete, a tesoura também dá pra cortar. E depois que tiver tudo aparadinho, como a gente às vezes costuma fazer com EVA, é só passar a cola quente do outro lado e colar novamente. Você pode parecer, pode pensar, ah, não precisava do CD. Gente, precisa, porque senão ele não fica totalmente durinho. E aí, pode quebrar essa cortiça, tá bom? Então, aqui, ó, eu cortei um tamanho que eu achei que era um tamanho bem legal. De 20 centímetros, pra ficar aí mais ou menos no tamanho do CD. Então, ficar mais ou menos na metade aí. E vamos colando aqui com cola quente. E na pontinha eu usei alfinete, gente, alfinete de roupa mesmo. E prendi, porque eu acho que isso vai dar uma segurança maior pra essa cortiça não soltar aí. Então, passa bastante cola quente pra poder ficar bem certinho, bem apertadinho. Fica muito linda essa ideia. Dá pra você fazer também com tecido, se você quiser. Mas eu achei bem bacana, sim. Eu tô encantada de trabalhar com esse novo material de cortiça. Então, gente, se vocês têm alguma ideia aí, que vocês queiram ver aqui no canal com cortiça, pode deixar aqui pra mim, nos comentários, que eu vou tentar trazer na medida do possível, tá bom? E aí, aqui, ó, eu fiz uma divisória, porque eu acho que vai ficar bem bacana. Então, você mede antes aí o tamanho, a distância. E eu não tô passando molde nem muitas medidas, porque eu acho que você tem que fazer aí do tamanho que você acha, que você acha que vai ser melhor pra você. Então, você pode fazer um pouco mais largo do que esse aí. É uma questão de necessidade. Eu não tenho muitos lápis pra colocar, então eu fiz desse tamanho aí, que eu acho suficiente pra mim. Aqui no fundo, não coloquei outra cortiça, porque eu não achei necessário. Mas se você quiser fazer pra vender, o ideal é que você coloque um acabamento aí. Então, se você não quiser gastar na cortiça, você coloca aí um feltro, uma coisa que vá dar um acabamento melhor. E aqui eu tô pintando tudo com bolinhas, né, usando uma esponjinha, desta maneira aí que vocês estão vendo. Eu gostaria de convidar vocês, que ainda não seguem a gente nas redes sociais, que sigam a gente por lá também, nosso Instagram, Pinterest, no Facebook. Eu tô sempre postando vídeo em todas as nossas redes sociais. E aí, aqui, pra dar um acabamento melhor, eu tô usando a tinta acrílica marrom. E com uma esponjinha, eu fui pintando a bordinha. E depois que a bordinha tá pintada, que já saiu o excesso da pontinha, é só ir esfumando as bordas aí. Pode não parecer, mas faz toda a diferença no acabamento, essa esfumadinha aí nas bordas. Dá um acabamento bem legal na cortiça. E tá pronto aí um porta-lápis, bem bacana, pra combinar aqui com o meu home office. Eu vou deixar uma foto lá de como tá ficando o meu cantinho no Instagram, pra vocês verem. O que é que vocês acharam dessa ideia? Nós vamos retirar aí essa parte de cima, essa bordinha do pote de margarina, pra essa ideia. E vamos pintar aqui com rosa BB. Eu não passei um primer, porque eu não achei necessário. Porque essa peça não vai tá em contato com nada, então não tem o porquê descascar. Mas você pode também passar um primer antes, pra fixar melhor a tinta. E aqui, pro CD, eu tô usando uma tinta preta. Você vai precisar de três CDs. Essa tinta, ela não precisa de primer, tá? Ela gruda mesmo. Então, pinta aí. Eu sempre pinto um lado seco, e aí depois eu pinto o outro, pra poder não sujar muito a mão. Isso daí é uma dica que eu tenho pra dar. Pinta todos os CDs, e agora vamos decorar. A partir desse momento, gente, você vai criar aí, tá? Eu tô dando a ideia da montagem. E você pode fazer com as cores que você preferir. Aqui eu tô colocando uma fita preta em volta, pra combinar com outro carrinho de mão que eu fiz. Vou deixar o card aqui pra vocês. E o pompomzinho preto também em volta aí. Agora a gente vai pegar dois CDs, pintadinhos já de preto, e vamos colar aí na lateral, olha. Desta forma. Alguém aqui já sabe dizer o que eu tô fazendo? Deixa aqui pra mim nos comentários. E aqui, gente, o outro CD, o terceiro, a gente vai colar. Você pode usar palito de picolé. Eu tô usando aqui um palito que é parecido com o de picolé. Ele é um pouco mais comprido e mais fininho. Mas você pode usar aí palito de picolé também. E eu gostaria de convidar vocês que ainda não me seguem nas redes sociais, que me sigam por lá também. Eu tô sempre com novidades. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Aqui, gente, eu colei por baixo. Muita gente que faz esse triciclo, faz um buraquinho e enfia aí a peça, né? Mas pra usar com flores artificiais. Eu vou usar suculenta natural. Então eu quero que a peça aí, que o cachepô fique inteiro e fechadinho. Pra quando eu molhar a flor, ele não pingar, não vazar. Agora você vai pegar mais dois palitos. Vai medir aí mais ou menos a altura que você quer que fique guidão. E vai cortar os dois do mesmo tamanho. Guarda esse pedacinho aí que você tirou, porque vai usar pra outra coisa. Cola aqui, gente, bem retinho. Dos dois lados. Passa aí a cola quente e cola. E aí agora a gente cola um palito de picolé mais largo nessa parte aí de cima. Dá pra fazer também com o palito de churrasco. E aí aqui, gente, o pedacinho que a gente tirou, a gente vai colar aqui, ó, pra fazer o banquinho. O banquinho aqui eu cortei um pedacinho de cortiça, mas você pode usar também um pedacinho aí de papelão. E pintar da cor que você quiser. Olha só como fica, bem simples. Agora, gente, eu quis fazer também uma cestinha. E aí eu tô usando aqui uma embalagem de iogurte. E aí é só você cortar do tamanho que você quer a cestinha e pintar aí. Eu usei essa tinta metalizada rosa, porque eu fiz rosa com preto. Mas você pode deixar também transparente, como você preferir aí. Cola aí. E pra colar aqui eu usei também a cola quente. Cuidado que se tiver muito quente pode derreter o plástico. Quase derreteu aqui o meu. Então você segura aí, cola. E vem com a mesma fitinha pra dar o acabamento. Eu passei a volta também, que aí já dá uma segurança a mais aí na fitinha. E reparem que eu plantei a suculenta em um potinho igual. Então o potinho entra perfeitamente aí, como um cachepô. E aqui em cima eu escolhi pra fazer a cestinha um potinho que desse aí esse vazinho, né, que eu tenho. E aí, conta pra mim o que você achou dessa ideia. Deixa aqui pra mim nos comentários. Ficou um triciclo bem grandinho e eu já tô querendo fazer outros aqui um pouco diferentes. Depois deixa no comentário aqui pra mim qual foi a sua ideia favorita. Se você gostou dessa ideia, deixa um like aí bem bacana. Compartilha essa ideia aí com as amigas que querem decorar o quarto. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!